E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui hoje com Motorola Edge 30 e se você tem um Motorola Edge 30 e quer habilitar e quer ativar no caso as opções do desenvolvedor então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar o tutorial passo a passo, simples e rápido, tá bom? Então, pra isso, pra te mostrar o tutorial, eu só peço a tua contribuição aí com o like porque o teu like ajuda pra caramba, fortalece muito aí para que a gente traga novos vídeos aqui pra vocês então, né, vamos aqui então na opção de configurar, no aplicativozinho de configurar e agora, né, aqui estando na tela inicial de configurar, você vai até lá na última opção em sobre o telefone aqui você vai subir até a última opção e vai clicar várias vezes em número da versão então, clicou sete vezes em seguida, tá? Aí já vai aparecer, você agora é um desenvolvedor, tá? Então, apareceu a mensagem, você já pode voltar e aqui você vai agora até sistema, tá? Aqui na opção, na tela inicial de configurar, você vai até a última opção e agora aqui vai ter aqui sistema então, aqui em sistema, você vai ter aqui a opção do desenvolvedor, tá bom? Opções do desenvolvedor, então, é aqui, tá ativado e você pode fazer as configurações avançadas no seu Edge 30 vale lembrar que você tem que ter muito cuidado, pois com essa opção, você pode aí até, né, danificar o sistema então, tenha muito cuidado, né? Use com cautela as opções do modo desenvolvedor Ah, Darlos, né, me arrependi, quero desativar simplesmente é só voltar aqui, opção do desenvolvedor e desmarca essa primeira opção, tá bom? Quando você desmarcar, já vai estar desativado, note que já sumiu aqui da opção de sistema, tá? Então, é assim que você ativa ou desativa as opções do desenvolvedor no Motorola Edge 30 Se eu conseguir te ajudar, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui pra gente que ajuda pra caramba Pessoal, até o próximo vídeo